Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom pessoal, nossa mano, tá um calor do caralho né? Bom pessoal, hoje estou aqui de volta para mais um react. E hoje galera vai ser react dos parceiros meus aqui no YouTube. E hoje eu vou reagir ao vídeo do mito do mestre Trovão 13. O Trovão 13 né mano, que é um grande parceiro meu aqui no YouTube, um grande amigo meu, se você tá vendo esse vídeo Trovão. Um abraço para você cara. E mano, faz tempo que eu não reagi a um vídeo do Trovão 13 né? Eu tava reagindo a uma série de especiais que ele tava fazendo né? E eu parei no de 700 e 800 né? E hoje eu vou reagir ao especial dele de mil inscritos. Atualmente o canal dele tá com 4 mil inscritos né? Agora só dou uma baixada aqui na minha cara né? Mas atualmente o canal dele tá com 4 mil inscritos né? Seja quando ele gravou com mil inscritos né? O canal dele ficou parado aí por um tempo. Então hoje vai ser react de parceiros meus aqui no YouTube. Então vamos conferir galera, eu não vou falar muito porque o vídeo é grande. É até 31 minutos. Então pega aí sua pipoca, já vai se ajeitando aí, já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, compartilha o vídeo. O link do vídeo oficial vai tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e se inscreva no canal do Trovão 13. Beleza galera? Então nem vou mais enrolar muito porque o vídeo de hoje é longo né? Então vamos conferir como é que ficou. Especial de mil inscritos do canal Trovão 13. Bora assistir. Vamos saudades dessa aberturinha aí né? Beleza pessoal. Aí o Trovão 13 e o Trovão 13. Os três são parceiros meus. O meu canal dos três tá aqui embaixo na descrição. E por que que é tudo especial? Porque é o especial de mil inscritos do Trovão 13. E aqui comigo está Croitaras e KBC Gameplays para me auxiliar a agradecer a vocês né? Porque assim podemos realmente falar de muitos aqui né? Que tem nos ajudado. E claro, eles como estão sempre junto com o Trovão 13, eles sabem né? Conhecem cada um daqueles que tem feito parte da família Trovão 13. Não é isso Crogaras? É isso aí. Então pessoal, esse vídeo aqui realmente é um grande especial do Trovão 13. Porque mil inscritos, ah cara, é uma alegria tanto pra ele, o Gano, que ele deve estar muito feliz. Com uma alegria pra nós saber que ele chegou já a esses mil inscritos. E eu creio que vai chegar bem mais, vai chegar a muito mais inscritos. Já tá, tá 4 mil atualmente. Eu quero agradecer primeiramente ao Trovão 13, claro, por ter me chamado mais uma vez pra participar dos vídeos dele. Que são muito divertidos, são legais. E eu gosto bastante de participar dos vídeos do Trovão 13. E quem não conhece o meu canal, Crogaras. Esse canal é um canal não só específico pra games, mas é um canal também voltado para, entre outras coisas. É só você indo lá pra conhecer o canal do Crogaras. E que na descrição, galera. Então é isso aí, eu agradeço mesmo por estar mais uma vez aqui nos vídeos do Trovão 13. Se o Grão Hatch tem alguém em Crogaras. Então pessoal, e o KPC Gameplay vai falar algumas coisas aí a respeito do canal dele. Porque eu quero que vocês visitem o canal dele também, né, para ajudá-lo, né, assim como ele tem. Ah, pessoal, se inscreve no canal do KPC, tem o que é aqui embaixo na descrição. Nós também, né, vamos ajudar a ele, né, para que ele venha conseguir mais inscritos, né, mais joinha, né. E eu tenho certeza que vocês estão prontos para ajudá-lo. Ele vai falar a respeito do canal dele agora, não é isso, KPC? É, pessoal, eu agradeço muito por estar aqui no vídeo de mil inscritos do Trovão 13 aqui. Eu amo isso muito, tipo, foi uma viagem quase, tipo, porque eu me lembro lá quando ele estava, tipo, lá no começo, lá no chat aqui. Ele era rápido na meta. Então, é muito legal ver esse tempo passando, e também no meu canal, KPC Gameplay, Games Universe, Personais. Verdade, Games Universe também, pessoal, o link vai estar embaixo na descrição, viu. Sobre personagens, jogos, e jogos, e KPC Gameplay. E o KPC Gameplay, umas histórias que eu mesmo crivo, e algumas outras coisas diversas coisas. Mas, tipo, um trouxe para o salão a família de Trovão 13, a família Trovão aí, que eu coloquei em várias inscritas aí do vídeo, a família Trovão lá. Assim, a família Trovão, que não está no início, então, é bom ter uma família aí, tipo, desde, acho que, quando eu ter chegado em um inscritos seria, acho que eu, né. Eu e o Crocados ali, a gente teve, a gente já teve uns dois, três, uns cinco ali, e foi que assim tipo, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 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 nove, vinte, 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 vinte. Depois começando, ai sei, sei, daí né, tipo, setecentos, quatrocentos, quinze, vinte, 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 vinte. Daí foi assim. Daí foi assim, eu acho que daqui a pouco vai ser, tipo, trezentos aos trezentos. Trezentos, seiscentos, novecentos. Daí vai ficar comissando mil em mil, né? Tipo, mil, dois mil, três mil. Então, tipo, tá crescendo muito rápido o canal. Obrigada aí, os meus amigos. Então pessoal, realmente é assim No início parece tudo tão difícil E eu tenho certeza porque Eu lembro muito bem Que o canal no início Ele ficou parado quase um ano Estava parado, não ia E a gente Realmente fica meio desanimado Às vezes eu converso Isso a respeito disso Com o KBC Gameplay Com o Kroikaras também O início realmente é difícil Porque por mais que a gente Queira ver um resultado Às vezes passa um mês Dois meses, três meses E as coisas não andam como a gente imaginava Que andaria o canal Mas nós sabemos muito bem Que quando nós temos a ajuda Ou apoio de alguém Com esse aqui com o Facebook é a mesma coisa Então nós vemos que Realmente as coisas começam a acontecer Na nossa vida E no nosso canal O que acontece É que eu tenho grandes amigos Fieis ao canal Trovão 13 Que eu quero citar nomes Agora, né? A partir de agora, né? E um deles, né? Com certeza É o Diego Tomi É o Diego Tomi É o mestre do combate E eu acho que já Eu já vi um vídeo do canal dele O teu canal É um canal que tem Assim, um conteúdo Que a gente não encontra Em outros canais, né? Porque além de você ser Um exímio lutador, né? Que realmente é o mestre do combate Nós temos visto Eu, né? Tenho visto o teu canal Sempre, né? Estou acompanhando E eu gosto muito Porque as técnicas Que você nos passa São técnicas Que nós não encontramos, né? Muitas vezes Você vai em uma academia E você Quer realmente encontrar lá Técnicas que venham a funcionar Numa luta real E muitas vezes não encontram Mas você Vai lá Todo mundo aí Que está assistindo agora Vai no canal Do Diego Tomi E você vai se superer Grande Diego Tomi Estão juntos Porque eu já reagi A um vídeo do canal dele Se não me engano Se eu não reagir Eu vou reagir Muito obrigado Pela ajuda Que você tem dado Ao canal do seu vídeo Agora eu não lembro Quero também Mandar um grande abraço Para o Márcio Viana Um grande amigo nosso também Que está sempre nos ajudando E o Márcio Viana Também tem Um canal chamado Karate Shotokan Tradicional Niterói Eu quero que todos Visitem o canal dele Assistam lá E ajudem ele Para que o canal dele Também venha crescer Assim como vocês Têm me ajudado Tenho ajudado O canal Trovão 13 Quero também mandar Um grande abraço Para o Fênix Mil Grau Fênix Mil Grau Muito obrigado Pela ajuda Que você tem nos dado Pessoal Assistam o canal Fênix Mil Grau E assistam também React do Alemão Que é um outro canal Que o Fênix Mil Grau Também tem E lá Você vai ver Os reacts Até do Trovão 13 E lá E você também Que estiver acompanhando O canal React do Alemão Daqui a pouco Você também vai estar lá Ele vai fazer o React Do teu canal Beleza? Com certeza Um grande abraço Meu amigo Fênix Mil Grau Fênix Mil Grau Douglas Vlogs Também Muito obrigado Isso aí Trovão 13 Tamo junto Obrigado Nos ajudando Nos ajudando aí Sempre assistindo Nossos vídeos Um grande abraço Para você também Beleza? Bíjitos da Luta É um canal muito bom Que eu tenho acompanhado Isso aí do Diego Tomil do Bíjitos da Luta Ele está fazendo Construindo Ele está construindo Um mundo Muito obrigado Turo Obrigado Por estar divulgando No canal Com certeza O seu 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 Acompanhe lá Que eu tenho certeza Que você vai gostar Beleza? Leonardo Gamer Um outro Grande amigo nosso Que tem nos apoiado De uma forma Grandiosa No canal Trovão 13 Um grande abraço Para você Meu amigo Leonardo Gamer Também Quero agradecer Ao documentário Extreme Que tem dado Força grande Para nós também Um grande abraço Para você Meu amigo Documentário Extreme Também Eu quero agradecer Então Ao Estevão Costa Que é um grande amigo Que está conosco Acompanhando O canal Trovão 13 E ele mora Lá no Japão Ele está ajudando Ao meu canal O canal do Trovão 13 E também Está ajudando O Croi Caras No canal dele Então Pessoal Eu quero agradecer Ao Estevão Costa Ao Topcine Que tem nos ajudado Muito A estar conosco E o Croi Caras Vai falar a respeito De alguns amigos Que estão ajudando No canal dele Também É isso aí Então O Estevão Costa Valeu Um grande abraço Obrigado por ter se inscrevido No meu canal É Realmente É muito gratificante Saber que tem alguém Lá do outro lado Do mundo Assistindo A nossa Vídeos Pô Bicho Não fiquei sabendo Que tinha gente Da Indonésia Assistindo meus vídeos Mano Eu fiquei feliz Pra caral Muito obrigado Ele está lá Comentando Muito bom Né mano Vê o seu canal Escolhendo em outros países Pode ter certeza Que vai continuar As séries Eu vou ter mais vídeos Ali Vai ter umas mudanças No canal Eu não estou postando vídeos Porque eu estou Organizando Melhor as minhas Playlists Organizando melhor Os próximos vídeos Que eu vou fazer Não vai para com ele Caras que eu vou reagir Ao vídeo teu Hein Shin Yokomizo Eu acho que é assim Que se quer Shin Yokomizo Cara Valeu Um abraço Pra você Que foi lá Curti a série Do Forty Prime Cara Pode ter certeza A série Não vai parar Eu vou continuar Vou postar mais vídeos E pra quem gosta De algum outro jogo Que quiser E tem uma base Que queira Um jogo Que eu mostre Então você vai lá Se inscreve no meu canal Faz um comentário No meu vídeo Que eu vou E tentar ajudar A buscar Esse jogo Que vocês querem Então é isso Olha Um grande abraço Para os novos inscritos Do canal Proicardias É isso aí pessoal E o KBC Gameplay Vai estar falando A respeito do canal dele Para que você saiba Qual o conteúdo Porque realmente pessoal Eu acompanho o canal Do KBC Gameplay E eu gosto muito Principalmente Eu gosto das histórias Que ele conta A respeito da vida De alguns personagens De alguns jogos Um que eu recomendo Que vocês assistam lá É a história do Ermac E Do Altair Eu acho que é Bin La Harden Eu não consigo Falar direito Mas é lá do Assassin's Creed Pessoal Vão lá Que vocês vão Gostar muito Da história Da vida dele E quem conta É o KBC Gameplay Não é isso KBC Tem até vídeo Que o próprio Trovão Aparece Embora Quantos dados Sobre jogos Algumas Gameplayz É várias coisas Sobre o mundo Dos jogos Games O universo É aquele Games universo Tá escrito Com um pouquinho De um mundo De lado E um pouquinho De um controle E que a fotinha Perfeita É um mundo Games universo Com um controle Esse é o canal Mas o canal É sobre Como eu disse Algumazinha Que na escuridade Sobre o mundo Dos jogos Também tem Tipo Eu tenho um vídeo Escuridado Sobre o Mortal Kombat Eu tenho um vídeo De Sobre o Ermac Algumas coisas Que aconteceram com ele Eu ainda não fiz A biografia dele Mas eu vou fazer Eu também fiz Do Assassin's Creed Eu Altair Eu tô me perguntando Também fazer Tipo Do Ezio Também fazer Do Connor Do Edward Kenway Eu quero muito Fazer Sobre A família Kenway E também Sobre O Connor Porque o Connor É uma pessoa Acho que mais Nossa Tipo O Connor Meu Deus Ele é Tipo Ele era um Úndio Que Virou Uma Assassino É uma história Muito grande Que eu vou fazer Ainda Sobre ele Então eu fico esperando Algum vídeo Sobre Depois eu tenho que Fazer uma pesquisa Muito grande Para entender Sobre algum personagem Então eu espero Alguns vídeos Também É muito difícil Fazer Então demora Desculpe Desculpe Ele Não cabe Gameplay Eu sou Um Gameplay Não Não Eu faço Histórias Sobre personagens Que eu Meus Criei Tipo Homem de Fogo De Tundra Homem de Fogo O KVC Do Universo 0 KVC do Universo 1 KVC do Universo 7 KVC do Universo 6 Não falo só Do Universo 9 Fica até amanhã Então tipo É uma história Que eu uso Tem gameplays Tem muita coisa No canal Então vai lá Tem vídeos Assim Tipo Harry Potter Que é Tipo Harry Potter Tipo Vai lá Pega uma carta A gente ia comprar Um mês de correio Eu vou usar Para pedir Que eu ganho A carta de Hogwarts Yes Harry Potter também É louco Em bicho Não Bom dia Espera É isso aí pessoal Então visitem o canal Do KVC Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Quero falar agora No nome de alguns amigos Uns que estão chegando agora E outros Que já estão conosco E dos novos Que estão chegando aí Nós temos aqui Jogos Clássicos Muito obrigado A você Jogos Clássicos Um grande abraço Para você E continue conosco Porque eu estou sempre vendo Teus vídeos No teu canal Nunca Tuto Nunca Tuto Também Muito obrigado Por estar conosco Leonardo Gamer Um grande abraço Para você Leonardo Gamer Que tem nos ajudado De uma forma Grandiosa Sempre conosco Leonardo Gamer Você é um companheiro Um parceiro Que é até difícil De agradecer Porque é postar um vídeo E você já assiste Já está dando like Então Leonardo Gamer Um grande abraço Para todos Aqueles companheiros Que tem vindo Do seu canal Para o nosso Estar nos ajudando Porque são muitos Que estão chegando Dizendo Eu estou vindo Eu estou vindo Do canal Leonardo Gamer Para assistir O seu canal Muito obrigado A você E a todos Aqueles seus inscritos Que estão nos ajudando Um grande abraço A todos vocês Quero também agradecer Ao Top Cine Que sempre está conosco Documentário Treble Sempre junto Conosco Nos ajudando Também Anderson Gamer Anderson Gomes Que sempre está conosco Muito obrigado A você Henrique Merloto Também chegou No nosso canal Esses dias Está nos dando Uma força Henrique Merloto Muito obrigado Seu canal É muito bom O canal de artes marciais Também Muito bom Mesmo Júlio Oliveira Um grande abraço Para você Meu amigo Júlio Oliveira Que está nos ajudando Muito No canal Trovão 13 E Mistogão Rei Também Está acompanhando Nosso canal Nos dando Uma grande força Fábio Soares Nunes da Silva Muito obrigado Também Para você Estar sempre Comentando Nos vídeos E dando like Muito obrigado A você Ao Jogos e Animes Que também Está conosco Já faz tempo Que o Jogos e Animes Está conosco Já ouvi De outros especiais Esses Jogos e Animes Ao Off Funny 969 Assistam também O canal dele Canal muito bom Tenho certeza Que vocês vão gostar Ao Off Funny 969 Beleza Um grande abraço Para você Rogério Tubista Meu grande amigo Rogério Tubista CCB Vejam lá O canal dele Pessoal Porque ele toca Tuba Toca no instrumento Chamado Tuba E ele toca uns hinos Lá Muito bonito Eu quero que vocês Assistem o canal dele Lá Que eu tenho certeza Que todos Irão gostar Um grande abraço Para você Rogério Tubista CCB É isso aí Ele também está inscrito No meu canal Também quero deixar Um grande abraço Para o Rogério Cara Eu estou vendo lá Seus vídeos Eu entro lá Vamos lá Está muito legal Meus parabéns Eu só tenho que agradecer A você também É isso aí É isso aí pessoal E João Augusto Também Tem nos ajudado No canal Muito obrigado A você João Augusto Pessoal Realmente são muitos Amigos E parceiros Que tem nos apoiado No canal Trovão 3 Então Eu quero dizer Para vocês o seguinte Como é muito difícil A gente Falar o nome De todos Aqui De todas aquelas Que tem nos apoiado Realmente é difícil Num vídeo especial Assim onde Claro Pode ser um pouco longo Mas nem tanto Porque senão vai Enfadar vocês aí Então o que eu vou fazer Pessoal Eu vou fazer Um vídeo aí E nesse vídeo Eu quero que vocês Venham comentar lá Eu vou pedir Fazer um vídeo especial Assim de Simplesmente para Todos os comentários De vocês lá Onde eu vou estar Respondendo As suas perguntas Então vai ficar mais fácil Porque daí fica Todos Ali no No mesmo No mesmo Vídeo Onde eu vou estar Respondendo a vocês O Cabeceira Me fez que me deu Essa ideia Esses dias Né Cabeceira É Eu vou ver Eu cabeceira Esses universos É É Bacana Comentá-la Comentá-la Se a gente não for postado Ainda Eu vou lá comentar Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Se a gente não for postado Eu vou ver Um desafio Tipo o desafio Lá da outra A cara Não vai se lembrar Eu vou escrever Três ou quatro Dois Quatro Dois São muitos Eu acho que são os quinze Ou mais Que pediram vídeos E ainda não fizemos Né Mas fique tranquilo Porque vamos fazer Todos os vídeos Que vocês estão pedindo Né Alguns pedem É Tem um amigo nosso Aí Que pediu para Fazer vídeos É Defendendo-se De vários agressores Né Você sabe O que eu estou falando aí Então o que acontece Eu vou fazer o teu vídeo sim Aguarda um pouco Outro pediu A respeito de Flexibilidade Né No corpo Né Para Conseguir chutar Mais alto Né Flexibilidade mesmo Nós vamos fazer O teu vídeo Claro Outro pediu Para falarmos A respeito de Alimentação Né Vamos falar Sim Há uns efeitos De alimentação Muito bacana Comendo galera É Se alimentar Para poder Treinar melhor Né Então São vários Pedidos de vídeo E Graças a vocês Né Que o nosso canal Vai andando Né E Estamos Cada dia Melhorando mais O nosso canal Você tem nos ajudado Com as suas perguntas Então nós vamos Fazendo os vídeos Para agradá-los Beleza pessoal Então eu quero dizer Para vocês Que ainda Neste vídeo Eu vou contar Uma história Para vocês Porque o Cabecei Gameplay Ele gosta Das histórias Que eu tenho contado Para ele O Croacaras também E eu quero contar Alguma história Para vocês E sempre Teremos Algumas histórias Do Trovão 13 E até outras histórias Que de repente Nem aconteceu Com o Trovão 13 Mas são boas histórias Que vocês Vão gostar Né Então pessoal Se vocês De repente Não sabem O Trovão 13 É motoboy E tem muitas histórias Legais Para apontar para vocês Tem react dele Especial De 600 inscritos Que ele fez E daí nós vamos Sejar por aqui E você vai Continuar vendo Aí claro Né Porque vai ter História muito boa Para você Ouvir aí ainda Beleza Então pessoal Quem chegou até aqui E está assistindo A gente até aqui Por favor Não pare o vídeo Agora Não desligue Não deixe Até o fim Começou Terminou Aproveite o seu tempo Agora e assista Até o final Porque as histórias Do Trovão 13 São legais E eu realmente Espero que o Trovão 13 Faça mais vídeos Dele contando Novas histórias Que aconteceu com ele Que aconteceu Com outras pessoas Também Porque são bem legais São bem detalhadas Você entra na história Junto com ele Né E também Fiquei curioso Agora com a minha história O meu canal Vou aproveitar E vou deixar Dizer para vocês Que tem uma nova série Saindo Eu quero ver Se entre hoje Amanhã Ou se não Segunda-feira Já tenha Um vídeo novo Postado Eu estou Mudando algumas coisas Do meu computador Então na minha casa Também eu vou mudar Algumas outras coisas Porque eu também Quero trazer Vlogs Também para o canal Então vai ter Algumas mudanças Se eu quero fazer Algumas edições legais Nos meus vlogs Eu estou precisando Estou procurando Um espaço bom Para mim Lá na minha casa Então eu estou montando Um espaço E isso leva tempo Leva tempo Bastante tempo É verdade Porque precisa de equipamento Precisa de Comprar material Porque eu estou construindo Um espaço do zero Então não precisa De tempo De dinheiro Então os vlogs Podem demorar um pouquinho Mas quando chegar Vão ser bem legais E aproveito Para ver a nova série Do canal Que está saindo Que é uma série De Minecraft Não vai ser uma série Editada Que nem a série De Firefly Mas vai ser uma série Legal Porque é uma série Que eu estou pesquisando Bastante sobre os mods Que eu vou usar E estou Para que eu possa Então transmitir Para vocês Como é que vai ser E tudo que vai acontecer Então é uma série Nova Do Minecraft 1.7.10 Então não perca A nova série Do canal Do CryCardas Pessoal Quero mandar também Um abraço Para o Pompom Que está assistindo Só que Reparei que Quando o CryCardas Toca uma outra música Ele está treinando E está fazendo Os movimentos Muito bons Já com o Nunchaku Um grande abraço Para você Meu grande amigo Pompom Beleza pessoal Esse abraço Especialmente Para esse nosso amigo Pessoal Então continue No vídeo Que vai ter Agora A história Para você Ouvir Histórias Vamos ouvir Vamos ver Trovão 13 Beleza E não esqueça Eu até fiz a barba Para poder vir Nesse vídeo Nos outros vídeos Eu estava lá Aquela barba Barbona Eu fiz até a barba Então vale um like Vale um joinha E vale mais inscritos Nesse canal Muito bom Um grande abraço Para vocês Inscritos Nesse canal Trovão 13 E um grande abraço Para o meu grande parceiro Trovão 13 Beleza pessoal Estamos muito felizes Mesmo Com dois parceiros Aqui do meu lado Me ajudando muito E vocês aí Dando a maior força Para nós Continuem assim Que nós vamos chegar Ao nosso objetivo Juntos Beleza Valeu Tchau Então pessoal Continuando Este especial De mil inscritos Trovão 13 Quero contar Um pedacinho Da história De como eu comecei A treinar As artes marciais Eu até Acho que já falei Em algum vídeo Mas bem no princípio Bem no início Mesmo Eu não tinha Nem condições De pagar uma academia Então Como que eu Comecei mesmo Comecei Através De um filme Eu morava Na cidade Lá de Porto Alegre No Rio Grande do Sul E Matias Velho E a gente tinha Uma televisão A situação era difícil Nós tínhamos Uma televisão velha Lá Daquelas Quadradona Antigua E era em preto e branco E a imagem Além de ser Em preto e branco Era muito Vulto ruim mesmo Só via o vulto Das pessoas Ali E nós tínhamos que Fechar bem a casa Para enxergar ainda Aqueles vultos Porque se tivesse Claridade Não enxergava Nada mesmo Então Nós fechávamos As portas As portas As janelas E ainda Colocavamos Uns cobertores Nas janelas Para podermos Assistir o filme A noite era bom Porque a noite Ficava tudo escuro Apagava as luzes E aí a gente E a gente enxergava Alguma coisa A série Filme A série Que eu gostava De ver Era esse Não perdia Um dia Nessa série Kung Fu E eu gostava Daquelas histórias Eram realmente Muito interessantes Eu até Aconselho A quem quiser ver É claro Que eu acredito Que você não vai gostar Porque como é uma coisa Muito antiga Mesmo Então você vai achar Os movimentos Que ele faz Lá de Kung Fu Os golpes Que ele faz Mas a história Realmente Era boa Era bonita E lá comecei A achar legal O Kung Fu A história E assim por diante E eu já Comecei a treinar Alguns movimentos Como ele fazia Algumas coisas E beleza Aí passou algum tempo Pessoal Eu me deparei Com uma revista Do mestre Marco Natali E também Do Francisco José Durbano Que é um aluno Do Marco Natali E eu comecei A treinar Através Dessas revistas Aí fui adquirindo Alguns livros Inclusive Livros do Bruce Lee Que tem um Que se chama O Soco De Uma Polegada Do Bruce Lee Tenho certeza Que se você ler Esse livro Você vai gostar muito Porque além De você aprender A técnica Você também Vai ler a história Do Bruce Lee Você vai gostar muito E tem muitos livros Do Bruce Lee Muito bons Hoje em dia Claro Você pode ver Pela internet Mas é muito bom Realmente ler Livros Para você aprender E saber a respeito Da história Então Eu comecei a treinar Nessas revistas Do Marco Natali Francisco José Do Urbano Onde tinha umas técnicas Muito legais E é claro Aí fui aprimorando Fui treinando Em academias também Principalmente aqui Em Curitiba Treinando Em várias academias Mas Eu sempre digo Que realmente O princípio É algo Que fica no nosso Subconsciente E realmente Algumas das técnicas Que aprendemos Lá atrás São as que realmente Funcionam Numa luta real E isso eu gostaria Que você Também aprendesse Aquilo que você aprende Muitas vezes Na tua infância Na adolescência É o que você Daqui 20, 30, 40 anos Você vai notar Que realmente Aquilo fez Grande diferença Na sua vida De artista marcial E é claro Depois Vendo alguns filmes Do Bruce Lee Eu lembro que O primeiro filme Que eu assisti Do Bruce Lee Foi O Dragão Chinês E eu gostaria Que vocês assistissem Também É A história Realmente é antiga Mas E algumas coisas Não condiz Com a realidade Mas Principalmente As técnicas De luta Do Bruce Lee Isso você Há de concordar Comigo Que realmente Elas te ajudam E muito E Aí Assisti Todos os filmes Do Bruce Lee Claro E comecei A treinar Muito Através Dos filmes Dele E principalmente A arte Do Nunchaku Eu aprendi Com o Bruce Lee Não aprendi Em academia Não Eu aconselho Você que quer Aprender A manejar Nunchaku Assistindo vídeos Você ficará Muito bom E da mesma forma Que se você Em Nunchaku Fica bom Assistindo vídeos Também Você fica muito bom Na arte marcial Assistindo vídeos Se você assistir Tem muito Assistir Se inscreve Para gravar O vídeo E ver Todas Essas técnicas Que ensinamos Com certeza Você vai ficar Muito bom Basta Você Aplicar Com velocidade E você Você vai ver Que realmente Funciona Em uma luta Real Beleza Pessoal Então Hoje Deixamos Esta pequena História Para você E aquele Que gostou Vai dar O like E se quiser Peça Mais histórias Do Trovão 13 Que ele vai estar Contando Para você Beleza Pessoal Então é isso Estamos ficando Por aqui Um grande Abraço A todos Os inscritos Trovão 13 Valeu Então é isso É isso aí É isso aí Mensagem Importantíssima Que o Trovão 13 Deixou no final Do vídeo Nunca desistam Dos seus sonhos É muito bacana Mesmo E vou falar Primeiro do vídeo Muito obrigado A você O Proecaras Ao KBC Por estar Ajudando Meu canal A Crescendo Por estar Me divulgando Deixando Sempre O meu O link Do canal Sempre Na descrição Dos seus vídeos Tanto desse canal Outro Do meu outro canal Que é de Vlogs e Games O link Vai estar Aqui embaixo Na descrição Que é o Phoenix Mil Grau Espero que vocês gostem Eu acho que vou postar Um vídeo ainda hoje Lá no Phoenix Mil Grau E realmente Muito bacana Isso mesmo Que você está fazendo Muito obrigado Trovão 13 Por todo o apoio Que você está me dando Quanto proprs Conto o Phoenix Mil Grau Ao KBC Também Agradecer E propracaras Também Fazer os vlogs Eu vou reagir Pode deixar É só pedir Que faça o react E o que ele falou Que as vezes o canal Demora para crescer Mas o importante Você nunca desiste Sempre tentando Tentando No começo Do meu canal Tinha um monte de vídeo Meu que tinha dislike Um monte de vídeo Meu mesmo Que tinha um Bastante dislike Porque o jeito Que eu fazia o react Era um jeito Meio ruim Sabe Eu pegava o vídeo E colocava a minha cara Em miniatura Do canto da tela Aí não dava pra ver Minha reação direito Mas era porque Eu não sabia Como faz Desse modelo De reação Que eu faço hoje E eu pensei Será que eu deleto Os vídeos Falei não Não vou deletar Porque eu gosto De ver a evolução Que eu tive É bom você ver Quanto você cresceu No YouTube Por isso que eu não Deleto esses vídeos Porque eu gosto De ver a minha evolução No YouTube Quanto mais vídeos Você grava Você melhora Seus vídeos Quanto mais você grava Melhora seus vídeos Vai ficando Geralmente Seus piores vídeos Dos youtubers Na maioria das vezes São os primeiros vídeos Tanto que no primeiro vídeo Que eu gravei Lá no meu outro canal Ainda Eu falava Meio que gaguejando Porque eu não tinha Queita experiência Não imaginava Ter um canal Assim no YouTube Eu tô feliz no grau Mesmo No primeiro vídeo Lá no feliz no grau Quando ainda tinha A série Envolta com o São Paulino Então É isso É isso aí Nunca desista Dos seus sonhos Conta sua história Bacana Você ter aprendido Com filmes Lendo o livro Do Bruce Lee E como eu falei É bom você ter Algum ídolo Bom você ter Alguma inspiração E o Trono 3 Agora eu vi que tá postando Vídeos do Homenagem ao Eu não lembro agora Mas que toda hora Eu confundo Bruce Lee com Jack Chan Eu vou ver aqui Vou dar um cortezinho E vou ver qual que é Pra falar pra vocês Direitinho É em tributo ao Bruce Lee Eu recomendo que vocês assistem Ele postou a parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Deve ser de um filme Mesmo Não sei qual o filme é Não sei se eu não presto atenção Mas enfim Eu só vi a parte 1 Eu tava assistindo E tal Mas isso aí galera Eu recomendo Você que gosta de luta Essas coisas Eu mesmo já tive Minha experiência com luta Eu já fiz Capoeira Já fiz judô Já fiz Eu faço Até hoje faço Muay Thai E eu acho uma coisa muito bacana Praticar arte marcial É muito importante Você tá praticando alguma coisa Pra não ficar só um sedentarismo Sedentarismo é uma coisa que é embaçado Então é sempre importante Ele traz vídeo também de alimentação Então é um canal muito bacana É um canal muito legal mesmo E um canal também Só tenho a agradecer Por tudo que ele tem feito por mim E ao Fênix no Grau Muito obrigado Trovão 13 E ao KBC também Eu tenho a agradecer Pro Icarazil Muito obrigado Por estarem divulgando Meu canal E eu vi que o Trovão 13 Também postou mais dois Especiais aí De 1.800 inscritos E de 2.000 Em breve também Eu vou estar trazendo Beleza pessoal Então Eu vou ensinando o vídeo por aqui Se você gostou Já sabe né Deixa seu like Não precisa se inscrever No canal dos meus parceiros Trovão 13 KBC Gameplays E também do Kroikaris E também dos meus outros parceiros Vai estar tudo aqui embaixo Na descrição O link do vídeo original Se quiser conferir Lá pra deixar o like Que eu recomendo vocês Darem apoio pro canal do Trovão 13 Também vai estar aqui embaixo Na descrição E É isso galera Falou E até o próximo react E conferem também Lá o canal Fênix no Grau também Que eu acredito que Hoje mesmo Eu vou postar um vídeo Acho que de New Star Soccer Eu vou postar um vídeo De New Star Soccer Hoje mesmo Hoje ou amanhã Mas eu acho que Hoje mesmo eu consigo Beleza galera Então é isso Valeu pessoal Valeu Trovão 13 E até o próximo vídeo